Fala minha família, boa tarde família, tudo na paz, tranquilão, só de boa, como é que tá por aí família, tudo tranquilo Vem, eu tô aqui pintando essa porta da mãezinha aqui ó, pintando ela sabe, e agora o pincel caiu dentro da tinta E aí vamos que vamos né família, família deixa o like aí, ativa o sininho, compartilha, tamo junto Tô aqui pintando aqui essas portinhas da mãezinha aqui ó, pra ficar tudo bacaninha, que a cor dela já tava feia né família Quando ela tinta, a pintura família, quando vai ficando velho vai ficando feia, entendeu Então eu tô pintando, pintando com pincel, olha aqui ó Mas é, pintando com pincelzinho né família, não é com compressor Então a gente tem que pintar devagarzinho, devagarzinho que vai dar certo né família Aí ó, a família aqui dentro dessa tinta, aqui é a tinta óleo Essa tinta óleo pra pintar ferro, entendeu família, só ferro Pinta madeira também, mas é bom mesmo, é pra ferro, eu não coloco tinta, eu coloco gasolina Viu família, coloca gasolina nela, pra ela ficar mais fininha, mais brilhosa Vocês tão vendo esse brilho aqui ó, dá pra ver lá o brilho ó, olha aí família ó Olha o brilho lá ó, dá pra ver o brilho né Esse brilho né, por causa da gasolina, viu família Aí vai brilho desse jeito, não é por causa da tinta não, por causa da gasolina Então se vocês gostarem do vídeo, que vai pintando as portinhas da mãe Vocês já deixam aquele like, vai ativando aquele sininho Deixando aqueles comentários abençoados E vocês pintem assim Vocês mandam pintar Então eu tô pintando com pincel família, porque com pincel ele demora mais Mas ele fica mais brilhosinho, mais bonitinho, entendeu Porque com compressor Com compressor ele fica uma cor assim apagada Mas aí com pincel ele fica assim ó Essa cor fica brilhante, tá vendo que ele já lá E ó Vai ficar mais bonito aí, viu família Ficar mais bonitinho que eu vou Pintar ele mesmo, ela mesma aqui é com vontade Já são umas quatro e pouco da tarde Pintei já aquele lado, agora eu tô pintando esse lado aqui Lado dentro, tá pintei o lado de fora Agora eu tô pintando aqui Vocês já deixaram os comentários aí, como é que vocês pintam Se vocês botam a gasolina dentro da tinta Ou se vocês botam a tinta Tem duas opções, a tinta ou a gasolina É muito bom, sabe Ou então ela pura também, sabe Mas ela pura, ela é mais ruim Não, ela fica com um cheirinho forte de gasolina Mas isso é normal Olha aí ó Então ó, pintando aqui devagarzinho Sala paz, não deixa escorrer Porque não pode escorrer, sabe família Pode escorrer não Então é assim Vai deixar aí os comentários Deixa aí os comentários aí bacaninha Que eu vou responder esse estudinho Eu sou pedreiro, sou pintor, sou carpinteiro Sou eletricista Mas faz de tudo Tudo nós faz um pouquinho Aprendemos de tudo pra nós fazer Aprendemos de tudo e usar o que ser preciso Então É o que minha mãe sempre fala Meu filho aprende tudo Aprendi tudo e o que for preciso Eu consegui Graças a Deus eu aprendi várias, muitas coisas Sabe família Muitas coisas Agradeço muito minha mãezinha Agradeço muito mãe Que amanhã Que amanhã É que é a base De tudo Sabe família Eu sempre me inspiro na minha mãezinha Como vocês veem aí nos vídeos Sempre ela tá nos meus vídeos também E eu me inspiro muito nela Sabe Procuro fazer tudo do agrado dela Tudo do gosto dela Então como eu tô parado esse dia Aí ela queria pintar Sabe Essas potas E aí eu vou pintar tudinho Pintar tudinho Pintar as potas dela tudinho Pra ficar mais bacaninha Aí eu tô parado Vou pintar essas potinhas Pra ficar mais bonitinho Fazer nada né família Custa nada né família Que da manhã Aí ó Mais uma mão A gente dá duas mãos De tinta Passa uma vez Aí depois passa outra Pra ficar mais brilhãozinho Tá mais bonitinho Sabe Bem bonito